Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Arco Games mais uma vez na área e no vídeo de hoje vamos dar episódio de arquiteturas, vamos construir um estábulo simples para você estar colocando seus ecos ou unicórnios, então se você é novo por aqui seja muito bem vindo já se inscreva no canal, ativa o sininho e já arrebenta o seu like aí para não perder nenhum vídeo aqui e estar me ajudando, quer ajudar ainda mais se torne membro do canal, por apenas R$ 7,99 você ganha vantagens no servidor então bora comigo para essa construção épica e mais uma vez episódio de arquiteturas, bora! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL